Hora de matéria por aqui no Feminíssima e hoje a Karen trouxe um assunto que é muito recorrente, não é? E que muitas pessoas acabam tomando, se medicando, se automedicando e acabam viciando. Falar de prisão de ventre, não é, Karen? Isso, Carmen. É um problema de muita gente, tá? Alguns me perguntam, mas qual é a frequência ideal? A frequência ideal é a gente ir todos os dias, tá? O ideal seriam duas vezes ao dia. Ah, mas e daí, como funciona? Ah, mas eu vou a cada quatro dias e pra mim é meu ideal. Não, a cada quatro dias não, porque já tem toda uma interferência de absorção de vitamina, né? Já tem toda uma dificuldade depois pra sair. Então, a gente diz que o ideal mesmo é todos os dias. Ah, mas eu vou toda a refeição, tem problema? Não. Se for umas fezes, tipo bananinha, durinha, assim, não dura, mas normal, não tem problema. É sinal de que nosso intestino entendeu que a gente botou comida pra dentro, ele funcionou e vai sair. Mas duas vezes por dia, estaria de bom tamanho. Mas, Karen, a gente vê aqui, muita gente que chega até uma semana, né? É verdade. E isso, eu digo que é apavorante, porque é sinal de que realmente não tá funcionando. O que a grande maioria do pessoal faz, Karen? Usa laxante. E o laxante, óbvio, funciona na hora? Claro. Funciona. Mas o que ele faz? Dá aquele alívio imediato. Dá o alívio imediato, consegue. Mas o que ele faz? Ele irrita toda a mucosa intestinal. A mucosa intestinal ficando irritada, ela não absorve bem as vitaminas, ela não absorve bem o que a gente ingere. Então, acaba sendo um efeito dominó, né, Karen? E daí, o que acontece? O intestino só funciona mediante aquele laxante. Claro. O que eu vim trazendo de novidade? Novidade não. Já existe, mas o que é bom e o que a gente indica sem uma prestação médica? A gente tem dois fatores. Ou a gente tem os lactobacilos, Karen, que eles podem vir assim, em sachezinhos, que a gente pode carregar pra qualquer lado. Ou a gente faz também nas cápsulas que todo mundo conhece, né? E o que ele faz? Ele faz uma regulação intestinal. Tá. Então, ele não vai deixar, não vai tomar e vai ir aos pés correndo. Não, vai regular, tá? Essa regulação precisa de três a quatro meses tomando esses lactobacilos. Eles vão mudar toda a flora e isso vai acontecer com que dê bem certinho uma regulação. Tá. Outra opção que eu tenho, a gente tem o PEG 4000, que também são os sachês, tá? Que é o que é indicado também pra bebês, pra crianças. Sinal de que não faz mal nenhum. Sinal de que não faz mal nenhum. A gente pega muito criatra gostando do PEG. Tá, mas esse aí, tu vai tomando todos os dias pra regularizar? Todos os dias durante a noite. Precisa, todos os dias. Todos os dias. Até regularizar. Tá. Regularizou? O que que a gente diz? O ideal é tomar dois meses todos os dias do PEG, tá? À noite. Por que à noite? Porque à noite a gente vai deitar, o nosso intestino consegue trabalhar tranquilo. Ele não, o PEG não é absorvido, ele só trabalha em parede intestinal, lubrificando, conseguindo deixar a parede bem estruturada, pra que as fezes corram bem, né? Então, o ideal é tomar durante dois meses todos os dias e depois fazer um desmame. Um dia sim, um dia não. Sim. E vai ver que vai regular. Muita gente me diz, ai, eu nunca fui regulada na vida. E o pessoal começou a vir me dizer, Karen, amei, tô super regulada. Lógico, quando daí exagera, comer alguma coisa, acaba trancando. Mas aí usa o PEG dois, três dias, consegue melhorar, volta pra regulação. Bem interessante. Então, a gente veio trazer uma solução que não tem problema, que né? Claro. Pode ser usado por bebê, é usado por idoso, é usado por acamado, Karen. É aquele pessoal que fica na cama e não consegue, eu espero. Sim. Que é muito difícil. Então, o PEG não tem problema nenhum, nem os lactobacilos. Ah, então dá pra usar os dois? Tranquilo. Dá pra usar os dois. Dá pra usar os dois em associação. Então, tu usa o PEG pra regular e os lactobacilos pra melhorar toda a flora intestinal. E se a gente tem um intestino que funcione, a nossa pele melhora, o cabelo melhora, a visão melhora, tudo melhora. Inclusive, a nossa energia, a nossa atividade. Eu digo muito. A gente vê muito, assim, quando a pessoa tá com a pressão de ventre, fica naquele resultado. Nada funciona. Tudo parece ruim. E quando tá normal, é muito bom. Então, viemos trazer uma solução. Então, sem prescrição, dá pra ir no balcão e comprar. Ou então, ligar pra matéria pura e pedir que eles orientem tudo por telefone. Isso, até a dosagem, tudo. Porque é diferente de um porto. Claro, claro. Por isso que eu não vou dar a dosagem. A pessoa fala da sua necessidade e você as organiza. E a gente organiza com ela o que seria melhor. Como sempre, né, Karen? Obrigada por hoje. Obrigada, Karen. Mas é claro que semana que vem tem mais matéria pura pra vocês.